Não! Vai ter luta! Não! Vai ter luta! Não! Vai ter luta! Companhia Marta, nós temos um problema. Tem gente chegando, dando um cisame na rede blanco, para poder ir ao depoimento. E o voto está chegando. O governador, na manifestação de coxinha, abre a catrava. Hoje o metrô não tem trombo! Não tem trombo! As pessoas irem pra cá. Os nossos ônibus estão sendo impedidos de subir a rebolta. Mas o povo está descendo o ônibus. Está vindo na chave. Porque aqui é o povo acompanhado de luta! Beleza! Quero chamar aqui rapidamente. O companheiro, o companheiro aqui.